Fala gurizada, tudo certo? Galera, voltamos aqui com o nosso gameplay, galera, de Wolfenstein, The Old Blood. Acho que a gente sai por aqui, né? Deve ser um rato ali não seguindo, cara. Beleza, deixa eu ver se eu consigo... Ah, beleza, tô com a outra arma aqui. Então, galera, faz... fazem, né? Esqueci aqui como é que eu jogo. Fazer alguns dias, galera, que eu não tava jogando aqui o game. Eu tô... Eu tô dividindo, galera. Eu tô jogando aqui também, galera, ao mesmo tempo. Só que eu não tô trazendo aqui no canal, mas eu tô jogando... Eita, mano. Tô jogando The Witcher, galera. Então, tá foda. The Witcher é muito bom, cara. Aí eu, enfim, eu paro de jogar esse jogo pra ficar jogando The Witcher. E aí eu tô tendo que... Isso aqui explode? Eu acho que explode isso aqui. Então, eu tô dividindo aqui os gameplays, né? Porque senão não ia ter vídeo nenhum no canal, velho. Eita. Vou subir aqui, cara. Eu posso ir pra ali, mas... Eu também posso subir, então. Tô curioso pra saber o que que tem aqui em cima. Tamo cheio. Eu vou mudar de novo. Então, ninguém me viu ainda, ó. Eita, mano, eu fui descoberto aqui, galera. Eu vou tentar aqui pegar o 2, cara, porque... Com uma só, fico prejudicado aqui. Nossa, cara, assim, ó. Ele morreu aqui. Morreu. Pegar proteção. Galera, eu tô com 51 de vida quando vê. Mano, qual é a... Aqui, cara. Não. Assim, ó. Tá foda, galera. Qual é? Cadê a minha metralhadora, cara? Só tem uma metralhadora, velho. Cara, essa aqui não é. É a metralhadora. Esse aqui é o Riff, cara. Cadê a minha metralhadora, mano? Tá aqui, ó. Finalmente. Passei aqui por um escudinho. Cara, é muito grande essa fase aqui, velho. Eu tô perdido já. Eu sei que tem um bagulho lá embaixo que eu nem explorei, ó. E aí, beleza? Tipo... Tipo, eu acho que era esse andar aqui. Será, velho? Não, era aqui embaixo, ó. É muito grande, velho. Olha só, cara. Pô, vou levar uma vida aqui, galera, se for catar os colecionáveis. Olha só. Voltamos pra cá e dá pra subir ainda. Tem mais um nível aqui, cara. Moral, eu ia matar... Vou matar esse cara aqui de uma vez, então. Olha só. Esse aqui, galera, é o... Quer dizer, eu não sei, né? Tem mais... Olha só, mano. Meu Deus. O cara é muito gigante, mano. Perdido aqui, ó. Tá, mas olha só. Aqui foi que eu saí, cara. Exatamente, ó. Cadê os caras? Estão lá em cima. E aí, esses dois. Seus bichos. Ih, olha só. Deixa eu continuar por aqui, então. Vou seguir esse corredor gigante aqui. Aí, tem o trem. Vou entrar no trem, no vagão aqui, ó. Cara, eu tô suspeitando, galera. Não, não é, não é. Eu cheguei num lugar assim, ó. O Frankenstein. Cara, eu acho que foi aqui que a gente desembarcou, galera. Primeiro gameplay que a gente fez. Exatamente, mano. Olha só. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, não tenho como atravessar, cara. Mas eu acho que a gente desceu aqui, galera. A gente entrou naquele portão lá, ó. Exato, cara. A gente tá na estação, mano. Foi isso aí mesmo, galera. A gente desceu aqui, ó. Ih, ó. Segundo não. Ah, qual é? Obrigado. O cara não morreu ainda. Agora ele morreu. Obrigado por morrer. Exatamente, galera. Olha só, cara. A gente foi, voltou. Errei. Cara, eu sou muito ruim, cara. E o guardinha ainda tá vivo. O capitão ali, ó. Ele deve estar lá por cima. Cara, a gente andou por muita coisa já, galera. Estamos aqui no capítulo 4. Olha só, cara. Eu voltei pra estação. Primeiro lugar do jogo aí que a gente tem acesso quando começa a DLC. Olha o cara ali. Ele me perseguiu, veio morrer aqui. Feito. O cara morreu. Que bizarro, galera. Que bizarro. Exatamente, cara. Estamos na estação. Só que a gente desceu do lado de lá. Anyway. Vamos subir. Quer dizer, se a gente conseguir subir, né. Porque eu tô... Aqui tinha um mapa, ó. Se eu conseguir lembrar por onde que eu vim, cara. Por onde que eu vim, cara. Aqui só desce. Nossa, mano. Vamos ver se esse corredor me leva lá pra cima. Tô perdido, cara. Tô perdido. Tô perdido muito grande aqui, hein. Uou! Não, aqui é o elevador que eu tava. Olha só. Tem uma escadinha aqui. Aqui. Vem pra cá. Vai pra lá. E vem pra cá de novo. E... E não leva a lugar nenhum. Voltei pro mesmo lugar que eu tava. Aff, aff, aff. E aí? Talvez aqui por dentro, cara. Pô, galera. Vou editar o vídeo, hein. Ah, olha só. Voltei. Agora sim. Mas eu não sei o que eu tenho que fazer aqui, cara. O que eu tenho aqui? Ah, vamos... Ah, tudo bem. Então. Tá me dizendo o que é? Não, 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 não. É aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo... Não, é pela porta do lado de lá, ainda. Ah, não tem cara. Eu tô... Galera, eu tô aqui, ó. Tô exatamente aqui. Tá, tem uma porta aqui em cima? Ah, é aqui, mano. Aqui. É aqui, cara. Muito bem. Estamos. Vamos pegar tudo aqui, ó. Munição. Os baguletes aqui. Essa porta tá baixada. As barrinhas de ouro. Mais munição. Mais não sei o que. Ah, e aí a gente tem que pressionar isso aqui. Beleza. Então, beleza. Vamos pressionar isso aqui. Vamos ver qual é. Opa, chutei o... Ah, olha só. Tá abrindo o portão ali, ó. Ó, ó. Nossa, é protegido, hein. As legendas me informando aí que eles estão vindo. Olha só eles ali, ó. Vou pegar aqui. Por que eu saio dessa bodega, hein? Cara, eu não lembro de ter visto uma porta por aqui. Consegui pular pra conseguir, mano. Ó. Todos mortos. Diado. Hello. Todos mortos. Não, mentira. Tem gente lá ainda. Ó, ó, ó. Caramba, ó. Cara, eu sou o Rambo, velho. Alguém me deu um... Me atirou aqui, desgraçado. Mano, eu vou morrer. Morri, cara. Droga. Tentar de novo. Ele perde muito rápido a vida, mas também, né? Brincando de Deus aí. Aff, tudo de novo. Tudo de novo. É, galera, esse é um saco. E olha só, ele esquece a arma que tá usando. Pula aí, cara. Eu vou começar por aqui, cara. Eita, mano. Surgem os caras, assim, ó. Do nada, mano. Do nada o cara surgiu aqui, hein. Olha só, vem mais ali. Olha só, vem mais ali. Eita, o magrão tá quase morto de novo, ó. Nossa mãe, cara. Pô, galera, não vou ter como matar todo mundo aqui, não, hein. Os caras brotam, galera. Eles brotam. Sai no meio do nada. Tudo de novo. Cara, eu odeio esse tipo de jogo, cara. O cara morre, vem fazer tudo de novo. Ainda mais quando é um bagulho chato, né? Inferno. Deixa eu pegar aqui a munição. Olha só, os caras já brotaram aqui. Olha só. Os caras já brotaram aqui, ó. Ele esquece. Os caras que a gente tá usando, galera. Não sei se tá vindo mais alguém por aqui, ó. Mas o cara aqui surgiu do nada, né? Na real, galera, o melhor é ficar parado, cara. Que aí você... Na real, é só ficar esperando por eles. Eles... Eles vêm aqui, aí você mata todo mundo. Olha aí, olha que barbado. Deixa eu ver se tem mais alguém por aqui, galera. Acho que não tem, cara. Talvez brote mais alguém aqui, mas acho que dessa vez... Dessa vez a minha técnica foi certa aqui. Fiquei paradinho num canto ali, ó. E os caras pararam de brotar. O que eu tenho que fazer agora, mano? Olhar o mapinha aqui de novo, ó. Tá dizendo que é pra mim vir pra cá. Exato. É pra mim entrar num trem. E feito. Apertamos aqui e vambora. Galera, eu vou ficando por aqui. Vamos ver o que acontece. Vamos ver se eu vou ter que matar mais gente aqui. Acho que não, né? Beleza, próximo episódio que a gente continua. Se eu não morrer mais e mais vezes. A gente tá saindo, pelo que eu tô entendendo aqui, do castelo Wolfenstein, galera. Ó, prisioneiro fugindo. Olha só, mano. Pra onde nós vamos, galera? Então, próximo vídeo, galera. A gente continua exatamente dessa posição. Deixa um like aí no vídeo pra dar aquela força. A gente se fala, então. Até mais.